Olá meu povo! Começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje nós vamos levar vocês para conhecer com a gente os principais pontos turísticos que você não pode deixar fora da sua lista quando você vier aqui para Lisboa. E nós estamos começando hoje aqui de cima do arco da Praça do Comércio, bem aqui atrás de mim está a Rua do Comércio, lá na minha frente está o Tejo e a gente vai mostrar essa vista linda para vocês aqui e vou contar um pouquinho do porquê que isso daqui foi criado, por que que eles construíram esse arco bem aqui nesse lugar. E esse arco aqui da Rua Augusta ele foi construído lá no século 18 como parte da reconstrução aqui da cidade de Lisboa depois do terremoto de 1755. Então ele foi construído como um símbolo de reconstrução nacional. Assim como o Arco do Triunfo na França é um símbolo da grandeza da época das guerras e das guerras vencidas pela França esse arco aqui ele simboliza a reconstrução da cidade né a reconstrução do país da capital de um país né depois de um terremoto que destruiu praticamente a cidade inteira. As esculturas que eles têm em torno né exaltando pessoas importantes da história portuguesa como o Vasco da Gama por exemplo que a gente ouve bastante falar aí no Brasil né. A escultura que tá bem aqui atrás de mim a gente tá vendo as costas dela né aqui de cima. Ela representa a glória, a bravura, o gênio e a abnegação. Então as imagens que representam aqui ó representa isso aí achei bem legal bem interessante vale super a visita aqui em cima. A gente veio com a gente comprou Lisboa Card. Eu vou explicar ao longo desse vídeo um pouquinho mais para vocês sobre Lisboa Card, aonde comprar, como comprar, mas vale muito a pena. Se você quiser visitar né subir, se for o teu propósito de viagem entrar em pelo menos dois, três pontos turísticos já vale muito a pena você comprar o teu Lisboa Card que você além dos pontos turísticos você ainda tem os transportes né transportes públicos inclusos para você usar aí por 24 horas. Então hoje vocês vão acompanhar o nosso dia todinho usando Lisboa Card e ao longo do vídeo eu vou dando mais informações para vocês. Não necessariamente você precisa comprar Lisboa Card para subir aqui. Você pode simplesmente comprar o ingresso aqui embaixo você compra já o ingresso não precisa comprar adiantado não é não tem hora marcada nem nada custa 3,50 euros. Então se você quiser só subir aqui para ter essa vista não precisa né agendar nem nada só chegar lá embaixo comprar o teu ingresso. Bom e descendo aqui do arco da rua Augusta a gente chega aqui na famosíssima praça do comércio né acho que é o ponto mais famoso aqui de Lisboa né primeira coisa que aparece quando a gente joga no Google é essa praça aqui ela já foi considerada uma das maiores praças da Europa lá back in the day né quando ela foi construída e ela também fez parte da reconstrução de Lisboa né um dos marcos também da reconstrução depois do terremoto de 1755 e esses prédios amarelos aqui atrás de mim que são super característicos é hoje onde funcionam prédios do governo então a gente tem o poder judiciário ali do outro lado a gente tem câmara né de deputados e tudo mais mas essa área aqui ela sempre foi uma área muito importante para o comércio de Portugal ela é bem aqui né na frente do Tejo então eram por aqui que chegavam muitas mercadorias é que viriam ser comercializadas na cidade então aqui era um ponto de encontro dos comerciantes aonde eles né se reuniam se juntavam para fazer aí o comércio é então por isso também foi que eles tinham escolhido esse ponto para ser construída essa praça né para logo aí depois do terremoto e esse terremoto é a reconstrução foi muito rápida da cidade levou aí cerca de dois anos é somente para eles reconstruírem a cidade inteira é então assim foi foi uma força tarefa muito grande eles perderam tudo praticamente né mais de oitenta por cento da cidade foi destruída porque depois do terremoto ainda tiveram alguns tsunami zinhos né vou mostrar para vocês bem aqui no meião da praça do comércio tem uma placa de rota de fuga de tsunami justamente porque a gente tá aqui na na beira do rio tejo né e foi por onde a água entrou pela cidade adentro na lá em 1755 agora a gente andou um pouquinho cinco minutinhos ali da praça do comércio chegamos aqui na frente da igreja santa maria madalena e vamos pegar um ônibus também incluído no nosso lisboa card e vamos subir lá para o castelo de são Jorge o castelo de são Jorge o ingresso não está incluso no lisboa card um trajeto bem rapidinho de ônibus e nós já chegamos aqui no pé do castelo vale muito a pena você vir de ônibus porque é bem alto aqui né numa parte bem alta da cidade então se você quiser vir a pé é possível mas você vai gastar aí umas canela porque é uma caminhada bem íngreme para chegar até aqui então eu optaria pelo ônibus ou pelos tuc tucs mesmo pelo né pegar um táxi rapidinho e subir vale a pena para você dar aquela economizada nas pernas a entrada do castelo é 15 euros e aí o que acontece tem uma fila enorme aqui na frente para comprar o ticket e então eu vou entrar no site aqui vou deixar o site para vocês aqui na descrição eu vou entrar aqui no site e vou comprar diretamente pela internet porque aí eu não preciso ficar aqui nessa fila porque dá na mesma certo é que eu encontrei o husband que já tinha largado ele aqui na fila enquanto eu fui lá me informar e entrei aqui no site e para comprar pelo site eles cobram 7 e 50 euros de taxa de serviço como a gente já tá aqui na fila já andou mais da metade tá indo bem rápido a gente vai continuar a gente vai continuar aqui na fila e vamos comprar nosso ticket lá no guichê mesmo e economizar 7,50 que já dá um bom cafézão né que é o que a gente vai fazer depois que é o que a gente vai fazer depois então é isso aí vamos entrar aqui e assim que você entra e passa o teu escaneia teu ticket na catraca já tem um totem aqui com QR code para você poder ler o QR code e baixar o mapa em várias línguas é o mapa todinho aqui do castelo lá no site deles do castelo que eu também que eu vou deixar aqui na descrição tem também a opção de um mapa interativo e eles oferecem também um tour guiado então a gente pagou 15 euros no ticket para entrar mas se você quiser o tour guiado só não me engano é 27 para né para poder fazer o tour guiado bora conhecer explorar esse castelo medieval maravilhoso que remete da época romana é muito legal aqui ele já foi destruído e reconstruído algumas vezes e nesse passeio que a gente vai daqui eu vou contando para vocês um pouquinho da história desse castelo assim que a gente entra a gente tá de cara aqui com essa uma praça enorme que é a praça das armas essa praça como eu contei aqui esse castelo ele foi construído e reconstruído ao longo da da história por diversas vezes né e essa área aqui ela se remonta ao período em que o Portugal e Espanha eram um unificadas né então o período da União Ibérica que foi lá em 1580 até 1640 e temos essa vista né aqui que também que também poderia ter entrado nosso vídeo de miradouros porque daqui de cima você consegue ver praticamente a cidade de Lisboa inteira então é muito lindo e vale bastante a pena já vale super a pena aqui e aqui a gente tem alguns canhões antigos tem inclusive uns que é bem comum em mirantes né aqueles telescópios que você consegue você bota a moedinha ali você consegue usar ele e essa área que a gente tá aqui eles chamam de jardim romântico uma área que tem várias espécies de árvores e plantas típicas aqui da região né e claro que agora a gente tá no inverno então elas estão aí eu meu secas meio tristonhas mas logo logo aí na primavera elas vão começar a florescer né deve ficar bem bonito por aqui é bem arborizado bem bonitão o castelo de São Jorge ele é uma antiga fortificação né localizada aqui no topo de uma colina é que remete desde sua história desde o século um né quando os romanos construíram aqui nesse local um castelo né e ao longo dos séculos foi sendo modificado por outras civilizações que acabaram dominando a cidade então teve uma influência grande também dos mouros agora a gente chegou aqui numa área logo depois do jardim que é a coleção de artilharia e aqui tem 14 peças originais é e apenas uma peça réplica que mostram os canhões né que eram utilizados desde 1600 e aqui bem na parte toda essa parte que a parte externa né do castelo bem aqui é onde a gente tá tem um café bem agradável aqui nós vamos parar aqui tomar um refresco é um café não tem banheiros é bem legal aqui tem uma estrutura muito boa porém infelizmente é devido à estrutura né do espaço não tem muita acessibilidade é para quem tem dificuldade de mobilidade né até mães com carrinhos de bebê estou vendo aqui com uma certa dificuldade pelo piso aqui né bem assim né aquelas pedras e tal então não é muito recomendado e olha que lindo restaurante que serve almoço também a parte de dentro e você pode ficar sentadinho lá fora com a vista maravilhosa né bom tomamos aqui o nosso café cafézinho nossa água já estamos refrescados e agora de fato a gente tá entrando aqui na área do castelo mesmo né então ó já estou escutando uns pavões por aqui é tem uma área aqui um jardim uma área verde uns pavões bem bonitos aqui esse é legal se eles abrissem a cauda para se mostrar para a gente gente incrível subir aqui e a árvore tá lotada de pavão olha eu já tinha visto bastante pavão junto na minha vida mas nunca tinha visto dessa forma olha aqui legal aqui dentro tem uma área que tem uma exposição se exposição permanente conta um pouco da história aqui do do castelo né das dominações dos povos que tiveram por aqui tem esse mapa bem bonito aqui de lisboa vista do mar né bem legal olha só que coisa linda e aí o castelo lá em cima do monte e é legal que além das peças né que eles mostram aqui a gente ainda consegue ver uma parte do castelo aqui pelo lado de dentro assim né só as paredes e tudo mais as janelas ou todas com grades e tal bem legal e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui essa área aqui então a exposição fica dentro desse prédio aqui e aí a gente já sai aqui a gente sai no passo real praça principal né de dentro do castelo as pessoas se reuniam ali para fofocar da vida dos outros passar o dia e aí aqui a estátua de dom manuel primeiro primeiro rei de portugal depois da retomada católica né então depois do período que portugal ficou sob o domínio dos islâmicos na retomada ele era o cara e aí olha que interessante essa pracinha aqui ó o que deveria ser uma fonte de água né banquinho para galera ela iria sentar ali tem outra ó tem uma outra pracinha aqui ae ae ela tem uma outra pra assim ó você desce por aqui um gramadinho ali As colunas bem características do período romano E que interessante, bem aqui nesse lugar Onde teve uma audiência do rei Dom Manuel I O rei que mostrei a estátua deles para vocês Com o Vasco da Gama Assim que ele retornou a primeira vez Das Índias Então foi aqui que eles se encontraram E que o Vasco da Gama reportou Tudo que ele tinha encontrado E contou sobre as Índias Bem interessante, foi bem aqui nesse lugar Em 1499 Então, acho que muita gente conhece a história de São Jorge Que lutou com um dragão e venceu E esse castelo justamente tem seu nome desse santo Porque diz a lenda que foi exatamente aqui nesse local Em que São Jorge lutou com esse dragão Então quando os romanos construíram Quando essas muralhas foram depois renomeadas Claro que não era chamada de São Jorge lá na época dos romanos Mas depois foi dado esse nome em homenagem ao São Jorge E durante o período medieval Aqui o castelo foi uma prisão Para os nobres e para figuras importantes Que no caso desrespeitavam as leis E entre os prisioneiros famosos O rei Afonso IV Ele foi mantido aqui no castelo Durante uma disputa de poder Com o seu próprio filho Olha que loucura Muito obrigado E aí e numa área no castelo que tem umas ruínas que mostra um pouco também dessa história né de várias invasões que tiveram aqui no castelo então essa primeira área aqui é que a gente está mostrando para vocês que é uma área um pouco maior ela é da idade do ferro então século 7 20 até o século 3 depois de cristo mais ou menos aí depois essa segunda área que é uma área já bem grande é uma é uma parte datada do domínio islâmico aqui da região que já é do século 11 século 12 e a terceira área área mais nova que a área do palácio que eles chamam que é do século 15 ao século 18 oito E a estrutura aqui desse castelo, essas muralhas, são tão resistentes, tão fortes e foram tão bem construídas pelos romanos Que aqui foi um dos únicos lugares que sofreu quase nada de danos no terremoto Então provando aí que realmente os romanos sabiam muito bem o que eles estavam fazendo A área que a gente está aqui agora me parece que era uma cozinha, porque a gente acabou de encontrar aqui dois fornos Parece aí os nossos fornos de pizza, é bem legal Imagina se tem uma cozinha dessa Não sei se eu ia gostar não É, eu não sei se os romanos eram todos enormes Nossa, mas gente, eles construirão uns degraus aqui, grande demais Meu Deus do céu, difícil de subir Nossa Senhora E já nessa área para sair do castelo, a gente atravessa a igreja aqui, bem linda essa igreja, e aí a gente já dá aqui pra essa área da rua vamos lá, indo até o castanelo vamos para o nosso próximo destino e vamos comer um bolinho de bacalhau né, pra enrar as raízes não é mesmo? vamos comer um bolinho ainda, deixa a gente ir vamos aproveitar tem bem aqui bem aqui na saída do cartel um recheadinho um queijo, delícia agora a gente está aqui chegando no padrão do descobrimento e é um monumento bem famoso aqui no bairro de Belém, e ele foi construído para comemorar os 500 anos da morte do infante Dom Henrique que também era conhecido como o navegador, então era ele que incentivava as navegações portuguesas foi graças a ele que Portugal descobriu aí tantos novos lugares pelo mundo então foi inaugurado em 1960 né, em comemoração aos 500 anos do falecimento dele né, e ele hoje é um símbolo dos descobrimentos portugueses né, dos navegadores dos cartógrafos e dos missionários que embarcavam nessas viagens aí né no ano 2000 ele foi todo reestruturado né, então se a gente vê ele hoje ele parece bem bem novo e algumas partes inclusive foram adicionadas que não existiam né, na primeira construção dele e algumas das figuras importantes que são representadas nesse monumento claro, além do infante Dom Henrique que é o primeiro lá da ponta os navegadores famosos aí que a gente já ouviu bastante falar como o Vasco da Gama o Pedro Álvares Cabral né, obviamente Bartolomeu Dias e Fernão de Magalhães e bem aqui na frente do padrão do descobrimento eles fizeram uma representação de um mapa do descobrimento então muito legal tem todas os lugares né, todos os países as regiões em que Portugal descobriu então tem é bem bonitão bem grandão aqui uma rosa dos ventos né uma uma bússola né, o desenho de uma bússola e aí com o mapa mundi e aí marcado todos os lugares em que as navegações portuguesas chegaram e a data em que elas chegaram nesses lugares bom, eu vou aproveitar esse fundo aqui lindo e maravilhoso tem um pôr do sol maravilhoso aqui na minha frente olha lá olha que coisa mais linda que tá esse céu vou aproveitar rapidinho pra contar pra vocês um pouquinho sobre o Lisboa Card então nós compramos o Lisboa Card direto pelo site deles é... que eu vou deixar aqui na descrição né, já falei nós compramos o ticket de 24 horas é... nós ativamos ele hoje vamos usar ele até amanhã meio dia que foi o horário que a gente ativou se você for ficar mais dias vale a pena comprar o de mais dias porque assim você tem mais tempo pra entrar nos lugares ele dá direito a 38 atrações né, inclusas nele algumas atrações você tem desconto como eu disse lá no castelo o castelo não inclui mas você tem o desconto pra entrar na capela se você quiser, tá? é... mas o ticket do castelo em si não tá incluso mas o mosteiro do Jerônimos está incluso a torre de Belém também está incluso aqui nós vamos fazer amanhã de manhã pra mostrar pra vocês e nós pagamos 20 euros com todos os transportes públicos inclusos então ônibus, metrô, bonde inclusive o bonde da linha 28 que é a linha que faz os pontos turísticos então se você pegar ela ela sai do campo de Ourique que inclusive é o bairro que nós estamos hospedados é um bairro bem antigo aqui de Lisboa bem residencial e ela faz todo o percurso turístico então se você você pode usar esse ticket do Lisboa Card no bonde todos os outros transportes inclusos por 24 horas então vale bastante a pena mas se programa direitinho não faz como nós fizemos que resolvemos em cima da hora ativar o nosso card que era pra gente nosso plano era usar amanhã nós resolvemos em cima da hora ativar e saímos correndo pra fazer as coisas pra mostrar pra vocês então por isso que nós vamos amanhã continuar esse vídeo lá na torre e no mosteiro porque não deu tempo da gente fazer hoje porque pegamos um trânsito pra chegar até aqui mas agora nós vamos pegar o transporte público vamos usar o nosso card no transporte público vamos pegar o transporte e vamos voltar lá pro centro onde nós vamos tentar pegar o bonde porque o bonde ele funciona até nove e meia da noite então a gente vai ver aí Lisboa de uma perspectiva diferente né vamos ver ela aí durante a noite estamos aqui agora no bonde saindo de Belém e indo direto lá pra Praça do Comércio estamos no bonde moderno depois pra ir pra casa a gente vai tentar pegar o bonde antigo vamos ver se vai rolar olha aí chegamos agora aqui na Praça Martins Muniz que é a praça aonde sai o trem oh meu Deus não é que o trem o bonde 28 é o primeiro ponto dele e chegamos aqui ele tava chegando vamos subir nele e vamos dar uma passeadinha ao último rolezinho do dia de hoje e aí o o o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos ainda andar uns minutos, mas chegamos no nosso bairro, que era o destino do bonde. Temos sorte que era a linha final e também não tivemos que ficar pensando muito. Mas vale a pena fazer o estrajeto, é bem legal, bem bonito, assim. Umas partes que parece que vai bater, entrar dentro das casas de tão estreito que é as ruas. Mas é bem legal.